Amém, gente. Vamos adorar ao Senhor, aos nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. 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 Se nós te quero, quero ouvir o ar, que nós te quero, Senhor. Quem me importa faz? Se eu me importar, que nós te quero, Senhor, eu te quero, o ar, que nós te quero. Se nós te quero, quero ouvir o ar, que nós te quero, o ar, que nós te quero, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, o ar. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai te fazer no nosso meio, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes e inabaláveis, ó Deus, na Tua presença, buscando mesmo, ó Deus, a Tua face, buscando mesmo querer ouvir, Senhor, a Tua voz. Buscando mesmo, Senhor, querer te tocar, estar aos Teus pés, Jesus. Ó, Pai, abençoa, Senhor, a Tua noiva, a Tua noiva, a Tua igreja amada. Abençoa, Senhor, todo dizimante, todo ofertante, a Tua neste lugar. Abençoa, Senhor, a todos aqueles também que não puderam ofertar nesta noite, nesta manhã. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos sem medidas. Abras com o portão do céu, Senhor. E derrama das Tuas bênçãos, não somente as materiais, mas principalmente, Senhor, as queiras espirituais, Senhor. Abençoa, Senhor, todo aquele que vai iniciar a usar este dinheiro, para que possa usar com sabedoria e inteligência que vem do alto. Que venha a ser usado para honrar o Teu nome, para crescimento, Senhor, do Teu Evangelho. Crescimento do Teu Reino, Deus. Abençoa, Tua amor, abençoa, Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Podem se aceitar. Abençoa, Tua igreja. Abençoa, Tua igreja. Abençoa, Tua igreja. Abençoa, Tua igreja. Obrigado.